Bom dia, boa tarde, boa noite. Sei lá, meio dia é estranho. Agradecer a presença de vocês aí no sábado, na hora do almoço. Agradecer ao pessoal por ter organizado mais um FliSol, que é um momento importante onde a gente tem a chance de mostrar às pessoas o que é o software livre e divulgar a mensagem. Eu sou o desenvolvedor Debian, participo do projeto há bastante tempo, e a ideia dessa palestra aqui é a gente... É um pouco diferente das palestras que normalmente eu faço, eu tento mostrar como o Debian funciona, do ponto de vista de quem vai eventualmente colaborar com o projeto. Mas dessa vez a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente, que é mostrar alguns conceitos de sistemas operacionais, que na minha opinião são úteis ou talvez até fundamentais para desenvolvedores. a gente vê muito, às vezes, divisões bem artificiais entre programadores e pessoas de administração de sistemas. Muitos lugares ainda têm essa divisão bem clara no processo, onde o pessoal de desenvolvimento desenvolve as coisas e joga um pacote nos peitos do pessoal da administração de sistemas para colocar isso em produção. E eu acredito, eu sempre falo que é fundamental para desenvolvedores entender como funcionam os sistemas operacionais e como o código que eles desenvolvem vão executar em um ambiente de produção. E também é importante para o pessoal de administração de sistemas entender, se não totalmente ou pelo menos o básico de desenvolvimento. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer um dos lados dessa moeda, que é mostrar como alguns conceitos de sistemas operacionais que são úteis para desenvolvedores. Então, a primeira coisa é o que é um sistema operacional. Normalmente, um sistema operacional é conceitualmente dividido em três camadas. Você tem um... Nesse círculo, pense que quanto mais para dentro do círculo, mais próximo do hardware você está. Então, o kernel é o componente do sistema operacional que está mais próximo do hardware, que é quem vai gerenciar coisas no nível mecânico mesmo. Então, quando você tem discos mecânicos, o sistema operacional tem controle, inclusive, sobre a rotação do disco. Então, na conexão de rede, o sistema operacional tem acesso à voltagem dos pinos da placa de rede, e coisas desse tipo. Então, o kernel é onde você trabalha com essa coisa bem próxima do hardware. Você tem as aplicações, que são as coisas que a gente está realmente interessado. Usar um sistema para usar uma aplicação da desktop, de escritório, ou um servidor de aplicação, no caso de um serviço web. Então, as aplicações já estão no nível mais longe possível do hardware. Claro que tem aplicações que são específicas de hardware, mas aí são exceções. E, entre essas duas coisas, existe o shell, que são as interfaces que permitem que você controle o sistema. Então, existe uma interface que te permite abrir novos aplicativos, e controlar os parâmetros do kernel e tal. Então, os shells estão nesse meio de campo aí. Aí eu coloco os shells no plural, porque a interface gráfica, o desktop que a gente conhece, normalmente, é um shell também. Quando a gente fala shell, normalmente a gente está pensando na linha de comando, mais a sua interface gráfica com o mouse, não deixa de ser um shell. E aí, o Debian é um sistema operacional. O slogan do Debian é o sistema operacional universal, porque um dos objetivos do projeto é que seja possível construir qualquer tipo de sistema com Debian. Não só um desktop, ou não só um servidor, mas todo tipo de sistema que seja possível. uma plataforma de máquinas virtuais, um sistema embarcado, ou qualquer tipo de sistema é possível de ser feito com Debian. O Debian também tem suporte a várias arquiteturas de hardware, então não só a Intel. Você tem suporte a PowerPC, a IBM S390, a ARM. Então, várias arquiteturas. O Debian, provavelmente, é o sistema operacional livre, ou mesmo o sistema operacional em geral, que tem suporte a mais arquiteturas de hardware diferentes que existem. O Debian também é a base de muitos sistemas derivados, então, Ubuntu, o Mind, e vários outros. Acho que, a última vez que eu vi alguém falando disso, acho que metade ou dois terços das distribuições que existem e quem são, de alguma forma, derivados do Debian. O Debian é um projeto internacional, tem milhares de pessoas que participam do projeto, e essas pessoas são voluntárias, no sentido de que não existe ninguém do Debian que determina o que elas vão fazer. Muitas pessoas trabalham, faz parte do trabalho delas, colaborar com o Debian. Muitas pessoas fazem por diversão, no final de semana ou de noite, mas o ponto principal é que não existe uma coordenação central. Não existe ninguém que tenha o poder de tomar uma decisão unilateral no Debian. Tudo é organizado de forma que seja o mais democrático possível. E aí, a gente vai ver aqui esses conceitos de SEO para desenvolvedores usando Debian. Na prática, a gente vai ver em uma ordem que eles vão se tornando do mais genérico ao mais específico. No início, a gente vai ver coisas que são genéricas de qualquer sistema operacional GNU Linux ou mesmo Unix proprietários ou outros de BSD, essas coisas. E lá no fim, a gente vai chegar em coisas que são mais específicas do Debian. A primeira coisa que é importante uma pessoa que vai trabalhar com desenvolvimento conhecer é o Shell. Nesse caso, eu estou falando do Shell especificamente da linha de comando. Ela é a interface mais poderosa que você consegue... a interface de acesso mais poderosa ao sistema. É possível você fazer várias coisas que não seria possível fazer via interface gráfica ou seria possível, mas exigiria um desenvolvimento brutal para desenvolver um aplicativo bonitinho de janela para fazer aquilo. E o Shell é programável. Então, assim... Tudo que você consegue usar na linha de comando, você também consegue automatizar num script, num programa em Shell. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, aqui eu tenho um diretório vazio, certo? Eu posso, por exemplo, criar arquivos com nomes aleatórios aqui. Bom, como vai ter várias demonstrações, várias coisas vão dar errado, certo? Mas vocês vão ter que ter paciência comigo. Estranho, né? Ah, eu apaguei essa pasta. Aí fica mais difícil. Pronto. Agora sim. Não quero nem cadê o cara do touch. Certo, o que é que eu fiz aí? E aí tem várias coisas para a gente explicar, tá? O resultado final disso aqui são vários arquivos com nomes aleatórios. Certo? Então, se a gente for simplificar isso aqui, por exemplo, o shell está um pouco cortado, mas dá para ver que ali tem um, dois e três. Todo comando no shell pode ser composto. Então, o shell tem um comando que é um loop. Então, vocês estão acostumados em programação, um loop é pegar uma lista e fazer algo com cada elemento daquela lista. Então, quando eu coloco ali um, dois, três, ele vai pegar cada elemento daquela lista ali e vai executar uma ação. Tá? Entre o do e o dono. Certo? Então, quando eu substituo essa parte aqui por essa construção, por exemplo, significa o quê? Ele vai executar o comando que está entre os parênteses ali, quando tem um cifrão, parênteses, significa que tem um comando, eu quero que você executa esse comando e me retorne a saída desse comando. Então, o que vai acontecer? O sec 1.10, sozinho, ele simplesmente imprime os números de 1 a 10. Certo? Ele tem vários parâmetros para fazer coisas diferentes, mas o básico é isso. Então, quando eu faço isso aqui, ele vai pegar esse de 1 a 10 aqui e substituir aqui. Então, eu vou fazer para cada nos números de 1 a 10, faço alguma coisa. Então, quando eu faço isso aqui, ele vai pegar... Nesse caso aqui, não é um exemplo super interessante, porque ele tem exatamente o mesmo efeito de simplesmente chamar o sec. Mas, no exemplo original, eu estou fazendo uma coisa de fato mais interessante, que é, eu estou gerando 16 arquivos com nome aleatório de 16, com comprimento de 16 caracteres e estou criando um arquivo vazio, que é o que o Touch faz, com aquele nome. Certo? Que é algo que eu teria que programar um aplicativo gráfico para fazer. Então, o ponto que eu quero que vocês levem com vocês é que o Shell é uma ferramenta poderosa e que permite que você faça esse tipo de coisa. Então, outras coisas que você consegue fazer no Shell que você não conseguiria fazer num programa gráfico fácilmente. Por exemplo, eu quero renomear todos esses arquivos para usar só letras minúsculas. Então, tem várias letras maiúsculas aí. Existe um programa chamado Rename que você usa na linha de comando. Eu quero renomear todos esses arquivos para usar só letras minúsculas. Então, tem várias letras maiúsculas que eu posso trocar. Existe um programa chamado Rename que você usa na linha de comando. vamos fazer o seguinte eu quero trocar todos os números por x, é mais fácil por exemplo eu quero esse rename ele aceita um comando de expressões regulares inclusive está faltando um colchete aqui e vai aplicar esse comando sobre todos os nomes dos arquivos quando eu fizer isso aqui você vai ver que não tem mais nenhum número todos os números foram trocados por x então 0 a 9 significa ali a lista de caracteres entre 0 e 9 eu quero que troque todos por x, então eu não tenho mais nenhum número eu podia fazer todo tipo de manipulação nesse nome desses arquivos usando o shell, que seria algo bem difícil de fazer com a interface gráfica então existe bastante material sobre shell em outros eventos normalmente quando tem oficina e tal o Gustavo faz oficinas de shell aqui nos eventos de Curitiba tem bastante material na internet em português sobre isso do Aurelio Vargas e do Júlio Neves então é algo importante para um desenvolvedor saber então a primeira dica é essa aí uma outra coisa um outro conceito importante é o conceito de processo num sistema em execução cada programa ele tem ele é um ou mais processos o que é um processo é uma sequência de instruções que está sendo executada no processador certo? então um programa às vezes ele tem mais de um processo por quê? o processo ele é sequencial então ele você você faz instrução 1 instrução 2 e às vezes esse processo precisa esperar por alguma coisa ele vai ler o disco ou ele vai ler alguma coisa da rede fazer uma conexão de rede no momento que ele está esperando ele não faz mais nada então para você usar a capacidade da máquina você tem que rodar vários processos ao mesmo tempo então quando a gente antigamente que a gente só tinha um processador a gente tinha o processamento era paralelo entre aspas o que acontecia? o sistema operacional executava algumas instruções quando chegava num ponto desse onde o programa precisa ler alguma coisa fazer entrada e saída ler da rede ler do disco escrever no disco ler um arquivo o sistema operacional ia parar esse programa ia colocar ele do lado ia pegar um outro programa e ia executar sempre no mesmo processador hoje em dia como a gente tem mais de um processador o sistema operacional faz isso para todos os processadores então você tem de fato programas que estão rodando ao mesmo tempo quando você só tinha um ele parava e trocava então você tinha a ilusão de que tinha várias coisas rodando ao mesmo tempo mas na verdade estava rodando uma de cada vez em infrações bem pequenas de tempo hoje em dia quando você tem mais de um processador você de fato tem coisas que estão rodando ao mesmo tempo então é importante a gente entender como funcionam os processos o ciclo de vida o ciclo de vida de um processo ele um processo por definição ele é iniciado por algum outro processo então o Shell é um dos processos que tem a capacidade de iniciar outro processo isso está disponível para o usuário final então quando quando eu estou aqui no terminal e eu executo um comando qualquer o terminal o aplicativo que fornece o terminal para mim ele sabe que existe um programa chamado Date ele cria uma cópia ele cria na memória uma imagem daquele programa e diz para o sistema operacional executar gerencia a saída do programa e tal onde é que ela vai onde é que ela vai parar mas os próprios programas eles podem iniciar outros processos dentro de si mesmo então por exemplo se a gente abrir aqui um gerenciador o primeiro passo é listar os processos do sistema então o PS é um aplicativo que lista os processos você vai ver aqui que tem várias informações sobre os processos esses processos que estão entre cochetes são processos especiais que estão rodando são executados pelo kernel então eles têm mais prioridade do que todo o resto do sistema e eles têm acesso privilegiado a hardware e informações do kernel propriamente dito aí eles são executados pelo usuário root que é o administrador aí quando você vai descendo aqui você tem você começa a ter os processos de usuário que são esses que estão sem o cochete então a lista está meio truncada aqui mas vocês vão notar que tem quais são os programas que estão rodando ali onde está o cursor ali é porque ele está dizendo qual é a localização do programa que está executando aquele processo então uma coisa importante de ter noção é que a diferença entre programa e processo um processo é uma instância de um programa você pode rodar várias instâncias do mesmo processo então por exemplo se eu abro dois terminais e abro um editor de texto em cada um é o mesmo programa que está rodando duas vezes então eles compartilham aquela memória do código do programa que provavelmente dito mas eles não compartilham a parte da memória que é usada para os dados e aí tem um outro aplicativo que é bem legal chamado Htop que te mostra muitos outros detalhes eu vou diminuir um pouco a fonte aqui fica legal tá então ele te mostra aquelas mesmas informações do PS mas com bem mais detalhes então por exemplo você tem uma coluna aqui essa coluna aqui VIRT significa o quanto de memória virtual aquele processo que está usando ele tem aqui CPU% que é o quanto de processamento aquele processo que está usando então quando você está no browser por exemplo abrir um site que tem cheio de javascript cheio de imagens você vai ver que o processo do browser vai lá para cima no uso de CPU e ele tem esse programa tem essa funcionalidade interessante que ele mostra que é a hierarquia do processo certo que é quais processos criaram quais outros processos então por exemplo você está vendo aqui eu vou marcar de amarelo esses quatro processos aí é de um programa chamado Gnome que é o programa do Gnome que gerencia senhas então por exemplo quando eu vou conectar no Wi-Fi ele pergunta a senha do Wi-Fi eu digito a minha senha e ele grava lá para usar das outras vezes então tem um programa que fica lá rodando para me dar essa funcionalidade e você vai ver que ele tem quatro processos certo para que um programa precisa de mais de um processo por exemplo se ele quer fazer duas coisas ao mesmo tempo sem ter que uma ter que esperar pela outra então um exemplo um exemplo clássico é um programa gráfico ele precisa fazer o processamento dele e precisa ao mesmo tempo esperar os sinais do desktop do sistema operacional de entrada e saída por exemplo quando você digita uma tecla esse digitado a tecla primeiro passa pelo kernel depois passa pelo gerenciador gráfico e depois chega no programa propriamente dito então o programa precisa ficar lá esperando me diz aí qual é a próxima tecla que o usuário digitou aí o usuário digitou essa tecla chega só que enquanto você não está digitando nada o programa precisa fazer outras coisas se for um programa que está conectado na rede por exemplo um browser da vida ele vai precisar estar baixando imagens vai estar rodando animações se tiver alguma na página então enquanto um processo está esperando pela entrada do usuário o outro está fazendo outras coisas então é por isso que alguns programas rodam mais de um processo você pode ver você vai achar aqui programas que só tem um processo por exemplo por exemplo esse bash ele é um terminal que está aberto e ele está esperando só ele não está fazendo mais nada então ele não tem outro processo ele não tem processos filhos então essa hierarquia a gente chama que esse processo aqui é pai desse ele é no nível de programação ele é responsável vou garantir que esse cara aqui quando esse vai finalizar esse aqui finaliza também e tudo mais então quando você for estudar programação de sistemas chamada de sistema para gerenciar processo tem que ter toda essa essa informação que você vai achar de como iniciar um processo como garantir que o seu processo filho termina corretamente e tudo mais sinais é uma coisa interessante por exemplo vou dividir a tela aqui agora para a gente ver uma coisa sinais é uma das formas que um processo tem de se comunicar com outros processos então por exemplo eu vou rodar aqui o programa Sleep que é um programa que serve basicamente para esperar então o Sleep ele não faz nada além de aguardar a quantidade de tempo que você falou para ele e depois ele termina certo aí um D ali significa um dia esse processo vai deixar ele e esse processo vai rodar um dia e daqui a daqui a 24 horas ele vai finalizar e vai sair sem fazer nada né para que isso quando eu estou fazendo um script às vezes eu quero esperar por exemplo eu quero a cada 15 minutos fazer um backup então eu posso ter um programa que faz um faz um laço fora daquele que eu mostrei no início faz o backup e dá um Sleep 15 minutos para esperar o tempo de fazer o próximo tá então por exemplo o programa que a gente usa para mandar um sinal é o Kill tá os programas eles têm um identificador único que chama Process ID que é o identificador de processo que é um número sequencial então uma das formas de você descobrir qual é o ID do processo é tentar buscar o nome do programa que está rodando certo então quando eu faço aquele PGREP ali menos FA ele diz Sleep 1D é o processo número 16.964 então se eu quiser mandar um sinal para esse processo eu tenho que dizer qual é o sinal e dizer o número do processo por razões históricas o programa que a gente o programa que a gente usa para mandar sinais para outros processos pelo Shell chama Kill e o sinal padrão é Kill então quando você não diz nada significa eu quero que você termine agora certo o sistema para sinal vai fazer uma série de verificações aí por exemplo eu só posso matar processos que são meus por exemplo se tem dois usuários na mesma máquina um não consegue matar os processos dos outros por exemplo eu não consigo finalizar um processo que foi iniciado pelo administrador mas o administrador consegue matar o processo de qualquer usuário isso é importante certo então uma outra forma de mandar um processo é o de mandar um sinal para um processo é simplesmente dando um Ctrl C um Ctrl C que a gente conhece normalmente como cancelar quando tem um processo rodando você quer matar aquele processo você vai no terminal onde aquele processo está rodando e dá um Ctrl C o Ctrl C nada mais é que um sinal de interrupt eu posso fazer a mesma coisa remotamente aqui de outro terminal eu preciso descobrir qual é o ID do processo é 996 eu posso fazer dizer aqui o nome do processo no caso int de interrupt e aí vai acontecer a mesma coisa exatamente o mesmo efeito de dar um Ctrl C tá o próximo tópico é processos em background por exemplo quando eu dou aqui um sleep um dia esse processo vai ficar bloqueando o meu shell certo isso a gente chama de foreground ou seja o processo está no plano de frente mas se eu quiser rodar um processo mas eu não quero esperar por ele não quero necessariamente ver o que ele está gerando eu posso iniciar ele em background ou seja no plano de fundo aí o shell vai gerenciar isso para mim e vai me dizer eu iniciei o processo ele está ok ele tem o ID 17.018 então por exemplo se eu nesse mesmo terminal aqui eu posso procurar quem é ele ele vai me dizer lá é o processo 17.018 e eu posso mandar um sinal para ele por aqui então posso mandar 17.018 nesse caso eu posso mandar um sinal que é o mais forte possível que significa finalize imediatamente e não e não faça mais nada tá então como eu coloquei o processo em background meu shell sabe que aquele processo está em background ele está monitorando lá o processo e aí quando eu finalizei o shell diz lá o processo o processo background número 1 esse aqui está meio cortado aí mas do lado do 1 aqui é um corchete o processo número 1 foi foi morto e aí o comando que estava rodando era esse aqui tá então se por exemplo eu der um sinal diferente interrompa ah o número está errado 17.036 certo aí o shell vai me dizer lá ele recebeu um sinal interrupt e finalizou certo então quando você está programando você também tem a forma de iniciar o processo em background então isso aí é só uma exemplificação através do shell um outro conceito muito importante de entrada e saída né entrada e saída é toda a comunicação do programa com o mundo exterior né então existem existem três comunicação três canais de comunicação que a gente chama de stream mas acho que canal é uma boa tradução em português que são é todo o programa tem inicia por padrão com esses três canais aí certo standard output standard error e standard input ou seja a saída padrão o erro padrão a saída de erro padrão e a entrada padrão então todo o programa tem essas coisas e uma coisa interessante dos dos sistemas compatíveis com POSIX em geral mas dos sistemas operacionais livres tanto o estilo BSD quanto o estilo GNU Linux é que a maioria das formas de entrada e saída são muito parecidas com arquivos então quase sempre onde você tem um programa você pode onde você tem as entradas e as saídas padrão do programa você pode usar um arquivo no lugar então deixa eu dar um exemplo vou dar um zoom então deixa eu fazer o seguinte vou botar aqui para não cortar nada quando eu dou esse comando aqui date ele vai mostrar a data atual o date ele vai imprimir esse conteúdo na saída padrão que é o stdout e aí eu posso fazer manipulações desses destes strings padrão para fazer coisas interessantes do tipo quando eu faço maior igual e um nome o maior igual significa pegue a saída padrão desse programa e direcione para o arquivo chamado resultado.txt ou seja ao invés de vir para o terminal que é o padrão o shell redirecionou a saída padrão do programa para esse arquivo isso é feito sem precisar fazer nenhuma alteração naquele programa então o programa simplesmente está escrevendo na saída padrão dele ele não tem noção de que a saída padrão dele foi redirecionada para um arquivo aí por exemplo o programa cat que é um programa que exibe o conteúdo de um arquivo aí você pode chamar ele o que ele faz ele lê esse arquivo resultado.txt e imprime cada linha daquele arquivo na saída padrão certo eu posso fazer a mesma coisa com ele eu posso pegar a saída padrão dele e mandar para um arquivo tá então aqui agora tem um outro arquivo outro resultado que tem a mesma coisa certo agora quando é quando eu tento fazer o cat imprimir um arquivo que não existe você vai ver que eu disse eu quero que o resultado seja colocado no arquivo resultado.txt mas como quando o programa ele encontra uma condição de erro ou seja um erro é alguma coisa que o professor tem que saber ele não escreve aquela informação na saída padrão ele escreve a informação na saída de erro que é o standard error por isso que ele não redirecionou então se você ver aqui o resultado.txt vai estar vazio porque como o cat não achou o arquivo que ele ia ler para mostrar então ele não escreveu nada mas como o shell redirecionou a saída ele quando eu faço isso aqui para um arquivo que já existe ele zero aquele arquivo e fica esperando um novo conteúdo como o cat não tinha conteúdo nenhum ali ele ficou vazio e se eu quiser redirecionar o erro eu posso fazer assim 2 maior igual e aí ele vai redirecionar ou seja eu posso redirecionar as duas tanto a saída padrão quanto o erro padrão para arquivos então agora você vai ver que a mensagem de erro ficou gravada lá no erro isso aí é uma coisa importante que nem eu falei quando eu faço com um maior igual apenas ele zera o arquivo se ele já existir se não existir ele simplesmente cria um vazio se existir ele cria um novo e apaga o antigo se eu quiser acumular já tem então eu posso fazer usar 2 2 sinais de maior igual que ele vai adicionar o conteúdo no final do arquivo nesse caso como o resultado continua sem ter nada ele continua vazio mas o erro aqui agora tem as mensagens de erro das duas vezes que eu executei aquele programa então esse é o tipo de coisa que você usa para fazer login você quer acumular um registro das coisas que foram feitas você usa um você adiciona conteúdo no final do arquivo ao invés de de resetar ele toda vez uma outra coisa importante é o conceito de pipe deixa eu ver vamos fazer aqui uma sequência de 1 a 5 o pipe é uma forma de você conectar a saída padrão de um programa com a entrada padrão do próximo certo por exemplo quando quando o cat não tem nenhum argumento ou seja eu não dou nenhum arquivo para ele ele assume que eu quero ler ao invés de ler um arquivo eu quero ler da entrada padrão certo quando você está em um terminal assim a entrada padrão é o teclado então ele vai ler cada linha da entrada padrão e vai jogar aquela linha na saída padrão certo quando você passa um arquivo ele ignora a entrada padrão e lei do arquivo então existe então quando eu faço isso aqui e eu quero conectar a saída desse programa com a entrada do outro ele vai toda a linha que um programa escrever ele vai passar para o outro como se você estivesse digitando aquela linha para aquele outro programa certo o TAC ele é o contrário de CAT ou seja ele lê cada linha mas ele imprime na ordem inversa então é uma forma fácil de inverter um conteúdo ou seja ele pegou a sequência de 1 a 5 leu e imprimiu ao contrário do fim para o início certo nesse caso eu peguei a saída de um programa e conectei com a entrada do outro certo isso é super útil quando você está desenvolvendo software para sistemas de integração de integração de sistemas e tal você usa isso o tempo todo de usar pipes para conectar essa área de um programa você pode por exemplo fazer coisas mais complexas como substitua tudo que for um ou dois por não é como é se o Santos lá era um, dois, três pin então vamos fazer aqui de 1 a 16 substitua 4, 8 12, 16 não aqui eu quero um vou fazer só até oito aqui fiquei com preguiça opa você pode automatizar o Silvio Santos a brincadeira do Silvio Santos desse jeito aí então eu posso fazer coisas mega complexas aqui para modificar a entrada que eu recebo certo levanta a mão quem não tem a menor ideia do que seja esse negócio do 23 pin ah não todo mundo então tá Silvio Santos ainda é relevante na sociedade Silvio Santos é sucesso tá aí tem uns outros conceitos aqui que são named pipe e conexões de rede uma coisa que é interessante é você saber que todo esse processo de entrada e saída num sistema POSIX ele é muito parecido então por exemplo um programa que lê da entrada padrão é razoavelmente fácil de ser modificado para lê da rede certo e existem até outros programas que fazem coisas parecidas com o pipe de conectar a entrada de um programa com a saída do outro usando conexão de rede tá então por exemplo um exemplo aqui bem interessante é o netcat por exemplo é o netcat ele é um programa que é uma ferramenta de rede que ele serve para criar conexões de entrada e de saída para fazer testes em geral então por exemplo nesse caso aí eu disse eu quero ld listing eu quero escutar na porta 2000 e quando eu receber uma conexão eu vou executar o programa barra bin barra best e é a entrada desse programa vai ser o que eu receber pela rede na porta 2000 e a saída desse programa eu vou mandar de volta pela rede então quando eu vou fazer um netcat de conexão ou seja eu quero connect no host local na porta 2000 então eu tenho dois programas rodando um abriu a porta a porta 2000 de rede e outro conectou nela e aí tudo que eu digitar aqui ele vai me retornar ou seja eu estou rodando um shell remotamente ou seja quando eu digitei date lá esse date veio pela rede foi mandado para o bash o bash entendeu ok date existe um comando chamado date eu vou chamar ele a saída desse comando eu vou mandar de volta pela rede e aí ele mandou lá certo então é um conceito interessante ter em mente que uma conexão de rede do ponto de vista de programação é super parecida com um arquivo ou com a entrada padrão ou a saída padrão é claro que tem questões específicas que em rede tem a conexão pode cair que é o tipo de coisa que normalmente não vai acontecer quando você está lendo do teclado ou lendo de um arquivo mas do ponto de vista de programação é super parecido trabalhar com a rede ou com o arquivo ou com o teclado um outro conceito importante é o conceito de concorrência que eu estava falando mesmo quando você só tinha um processador você tinha processos que estavam virtualmente executando ao mesmo tempo tem coisas tem coisas num sistema que você não pode ter dois programas fazendo ao mesmo tempo por exemplo você não pode ter dois programas lendo fisicamente do teclado ao mesmo tempo é por isso que o kernel gerencia isso para você e manda os eventos que você pode escutar então quando se não fosse assim e você tivesse dois programas aqui duas janelas as duas estariam tentando ler do hardware do teclado isso não ia ser possível certo? então por isso que então esse é um exemplo de um de um dispositivo de um recurso do sistema que não pode ser usado ao mesmo tempo uma outra coisa você não quer dois programas ao mesmo tempo tentando escrever dados no mesmo arquivo certo? isso fatalmente vai fazer com que um apague dados do outro então o lock o trava é uma das formas que você tem de gerenciar um arquivo então gerenciar controle de concorrência por exemplo suponha que eu tenho dois programas que eu quero os dois vão por exemplo vão escrever no mesmo arquivo mas eu não quero que eles rodem ao mesmo tempo então existe várias outras formas mas uma forma é uma forma é usar um sistema chamado flock então o que acontece o flock ele esse programa ele vai travar esse arquivo ou seja ele vai reservar esse recurso de forma que nenhum outro programa consegue usar esse recurso também e um outro programa que tente usar esse arquivo usando o mesmo flock ele vai esperar o outro terminar ou seja eu estou está vendo que ele está bloqueado ele não me devolveu o meu prompt da linha de comando ele está esperando que o primeiro programa que reservou aquele recurso finalize quando o o slip finalizar o outro finaliza também nesse caso o arquivo era vazio mas a gente pode fazer usar um arquivo como trava e o outro que é o que eu vou fazer de fato então enquanto esse key não terminar o outro não vai ter acesso àquele lock quando esse key terminar o outro vai finalizar também então locks é uma forma quando você não pode evitar de fazer esse controle de concorrência então se você tem um arquivo de log por exemplo uma tarefa que está fazendo a conexão na rede baixando o arquivo e está registrando guardando os resultados em um arquivo de log e você tem uma outra tarefa que você quer que guarde no mesmo arquivo de log você tem que fazer com que uma não tente escrever que as duas não tente escrever no mesmo arquivo ao mesmo tempo porque isso aí não vai dar certo e aí uma das formas de fazer isso é com o lock tá uma outra coisa que é interessante em aplicações web servidores de aplicação e tal normalmente você tem como como controlar quanto quantas cópias quantas instâncias do servidor de aplicação você vai rodar ao mesmo tempo então por exemplo em algumas plataformas cada servidor de aplicação só consegue atender um cliente de cada vez então se você quer atender 10 clientes de cada vez você tem que rodar 10 instâncias do servidor de aplicação e aí só que você não pode rodar infinitas instâncias do servidor de aplicação que seria fácil porque você vai você tem dados desse processo ao mesmo tempo na memória então você tem que controlar o quanto você quer aproveitar o máximo possível a CPU e o quanto você pode consumir da memória do sistema tá uma outra coisa que mesmo se você tem 4 CPUs você não precisa usar só 4 instâncias no servidor de aplicação desse pode usar sei lá 8 ou 12 assumindo que essas respostas que o servidor de aplicação vai dar ao cliente não usa um CPU 100% do tempo que nem eu falei antes quando esse processo ele tá lendo do disco ou tá lendo da rede ou tá escrevendo no disco isso é uma operação que é muito mais lenta do que processamento propriamente dito então o SEO vai parar aquele processo enquanto aquele dado vem do disco vem da rede e vai dar a chance de outro executar então você pode rodar mais tarefas do que você tem processadores a gente viu ali o meu laptop tinha 300 e tantos processos rodando e certamente eu não tenho 300 processadores um outro conceito interessante e importante de concorrência é o conceito de fila de tarefa ou seja em vez de pense em uma aplicação web que precisa o exemplo clássico é processar a imagem você fez um upload de uma foto e ele precisa reduzir fazer uma versão reduzida para mostrar o seu perfil e tal normalmente você não quer fazer isso durante a requisição porque enquanto aquela foto está sendo processada tem outros clientes esperando ser atendidos que não vão ser então você normalmente coloca essa tarefa de fazer uma versão reduzida da foto em uma fila de tarefas existem vários projetos para que suportam esse tipo de atividade aí a gente vai chegando a uma parte que é mais específica do Debian que é a questão de gestão de dependências uma coisa uma característica importante de uma distribuição é que ela fauna uma plataforma para você certo então quando você está fazendo um novo release de uma distribuição como o Debian um sistema operacional você testa testa o máximo possível que os componentes daquela versão funcionam bem com os outros componentes daquela mesma versão então a gente está agora perto do lançamento do Debian 9 então a gente está no processo de testar que todos os pacotes naquelas versões que estão no Debian 9 funcionam bem uns com os outros então quando você escolhe usar esses componentes da plataforma por exemplo no Debian agora a gente tem 54 mil pacotes um pouquinho mais que isso mas o número redondo é esse ao invés de por exemplo eu quero um banco de dados vou lá no site oficial no site original do banco de dados baixar de lá e instalar manualmente no meu sistema mas aí eu não sei se as bibliotecas clientes do meu sistema realmente funcionam perfeitamente com aquela versão do banco se eu preciso se eu precisar compilar aquele banco de dados se ele vai ser realmente compatível com todas as bibliotecas que tem no meu sistema então quando você escolhe usar os componentes da distribuição você tem essa garantia extra de que as coisas funcionam juntas é menos tem menos aquele processo de ir e volta de bater cabeça de tentativa e erro de descobrir o que funciona bem com o que isso aí se aplica também a qualquer outro SO mas o Debian é o que tem mais pacotes por exemplo e é onde é a origem das várias distribuições derivadas e quando você vai fazer implantação de um serviço você pode você tem a escolha de tentar empacotar a gente em todos os eventos de Debian que a gente faz sempre tem conteúdo sobre empacotamento você pode por exemplo fazer com que o seu serviço ou o seu aplicativo seja um pacote e para instalar aquilo num servidor você simplesmente pode dar um apetegate install e tudo vai funcionar automaticamente como normalmente as coisas funcionam com aplicativos que já estão no Debian provavelmente a melhor ideia é usar aquelas versões que estão lá a não ser que você tenha um motivo muito forte específico para precisar necessariamente da última versão mais nova moderna e brilhante quase sempre a melhor ideia é usar o que está no sistema operacional porque aquilo vai ter suporte de segurança então quando tiver prova de segurança vai ser atualizado automaticamente para você o que não acontece quando você instalar na mão então se você baixa o código fonte original e compila você mesmo significa que toda vez que tiver uma atualização de segurança você tem que fazer esse processo todo de novo quando você usa um componente que já está empacotado no sistema esse suporte de segurança é feito para você usuário de sistema como eu falei antes quando eu estava falando de processos que um usuário não consegue interferir no outro é super importante quando você vai ter uma aplicação aí assim nesse caso especificamente falando sobre aplicações web coisas que vão rodar em servidores você quer rodar com o usuário próprio então a aplicação tem um usuário que existe no sistema só para rodar aquela aplicação aquele usuário não vai ter acesso a modificar arquivos de outros usuários não vai ter acesso a por exemplo abrir conexões de rede que não deveriam ser abertas em especial nunca rode nada como administrador toda vez que você roda um aplicativo como o root um gatinho no mundo morre então pense nos gatinhos e uma outra coisa interessante que foi foco bastante polêmica na última versão do Debian que é o Systemd que é muito útil uma ferramenta muito útil para fazer integração de sistemas e serviços então é super fácil de configurar ele para rodar um serviço customizado seu tem bastante material na internet se eu não tivesse com o tempo estourado eu podia fazer uma demonstração mas a gente já está bem atrasado então o Systemd na minha opinião é um avanço brutal em relação ao estado anterior de gestão de sistema antigamente a gente usava um sistema chamado System 5 e ele era bem precário e o Systemd facilita muito e permite fazer a coisa certa de uma forma bem mais fácil e aí para concluir competência em programação eu acho que ela vem de três coisas são três pilares principais a teoria isso aqui não quer dizer necessariamente frequentar faculdade mas estudar como as coisas funcionam então aprender esses conceitos como é que funciona um banco de dados relacional como é que funciona a rede como é que funciona como é que exatamente o navegador pega minha aplicação web e renderiza aquilo como uma página na tela o que exatamente acontece o que exatamente faz com que uma página seja super lenta e uma outra seja super rápida então é bem fácil você notar você entra num site na internet que demora vários segundos para carregar e você entra em outros que carrega super rápido existe um motivo para isso não é por acaso então entender como as coisas funcionam entender a teoria das coisas é importante conhecer a técnica que é mais ou menos o foco do que eu apresentei aqui são as ferramentas como a teoria está implementada como realizar tarefas comuns quais são as ferramentas que normalmente se utiliza e um outro que lá fundamental é prática o software livre ele permite que você estude como as coisas funcionam e isso é uma das coisas mais importantes para para formar um 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 bom programador uma boa programadora é é praticar né assim dizem que para você dominar uma uma atividade você tem que praticar 10 mil horas daquilo né sem querer entrar no mérito específico desse número de 10 mil horas mas a prática é fundamental e no software livre você tem acesso a fazer isso né você tem os projetos que estão sendo desenvolvidos abertamente na internet você tem acesso a quem está fazendo o que você tem acesso a lista de bugs que precisam ser resolvidos você tem acesso a como uma nova funcionalidade é implementada porque você pode assistir mais ou menos em tempo real as mudanças que estão vindo para implementar aquela funcionalidade e você tem acesso não existe nenhum project software livre que não aceite contribuição de alguém então é claro que tem sempre uma curva de aprendizado para você participar mas essa curva de aprendizado faz parte do resto de aprender como as coisas funcionam de entender as ferramentas e entender como as equipes trabalham quais são os métodos de trabalho então o Debian também tem vários sistemas que precisam ser desenvolvidos assim quando normalmente quando a gente fala de contribuição com Debian quase sempre a gente está falando de empacotamento ou de tradução e tal então o sistema tem vários o Debian tem vários sistemas que são desenvolvidos para dar suporte ao trabalho de desenvolvimento da distribuição que são grandes oportunidades para quem quer aprender mais sobre desenvolvimento ou quem quer participar do Debian e não está afim de traduzir ou não está afim de empacotar tem bastante tarefa de programação que pode ser feita não entrei no detalhe aí porque acho que ia ficar muito muito conteúdo mas se vocês tiverem interesse pode falar comigo eu estou sempre nos eventos aí mas pode me escrever no e-mail também tem sistemas em todo tipo de linguagem Python Pro Ruby C e várias outras loucuras então sempre certamente vai ter alguma coisa que você se interesse eu acho que o último slide é esse aí obrigado se alguém tiver alguma pergunta eu fico feliz em responder sim eu vou passar para o pessoal colocar no slide ninguém então beleza gente obrigado até a próxima